Tá hora pra não se limpar, ó Uh, 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 no, no, no Ele já lembra que cai a lábio Filho doloce Uh, hau pena a mim Dunga me shi lábio E o salema Ikaya lábio Filho doloce Uh, 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 no, no, no Dunga me shi lábio Tá hora pra não se limpar, ó Tá hora pra não se limpar Ó pra não se limpar, ó Tá hora pra não se limpar Filho doloce Uh, hau pena a mim Filho doloce Filho doloce Filho doloce Dunga me shi lábio Filho doloce Filho doloce Filho doloce Oh, no, 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 no Alcáboma e canta Luzáboma e píli Alcáboma e canta Luzáboma e píli Birita da maga e píli Birita da maga lu Birita da maga lu Birita da maga lu 的人 Calma, calma, calma Oh, 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 oh Corre como alToina Corre como alOblica Vente como alToina Vente como alToina Acorre de coronas, corre com a vida E de com as bocas, já não foi com a vida Oh, Jerusalém, 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 Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh One, two, three, four Man, I got one as one losing Lenguas Send it Yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Que体zava vida Eu adag Ele não tem Eu estou com uma lua Eu estou com uma vida Eu estou com uma Klar Eu estou com umaiell Eu estou com uma lua Corre que é corona, corre que é corona Corre com a vibra, corre com o sol Limpia Wall Play, limpia o mundo da erneia Limpia a Rádio Má, Vici e Fem Limpia a Rádio Web, limpia a Rádio Dirac Quinta turco, maluco, dinos caminos Limpia a Ruma, limpia a turmonia Limpia com o sol Si limpi, limpi, corre com a loura Corre com a vibra, corre que é corona Limpia a Rádio Má, Vici e Fem Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má, Limpia a Rádio Má Duas, 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 Duas Mano da minha volta, só a luz e Ataquo! Lenguas! Sente! Queridos ali, vai e tal alambi Zilondolose Puxa-me na minha Zungam, e chui elala Jerusalema Ikaya la me Zilondolose Puxa-me na minha Jerusalema A la place A la place Puxa-me na minha